Quer mais um pouco de café? Não, não quero mais café. Ficou fraco, né? Acho que faltou pó. Faltou pó e faltou prática. Eu tenho que treinar um pouquinho mais com a Rita. Mas os bolinhos ficaram ótimos, não ficaram? Eu tenho que anotar pra não esquecer. Depois de fritar, passar no papel. Papel o quê? Absorbente, né? É, porque aí fica melhor, fica mais sequinho, menos gorduroso. Tá. Acho que da próxima vez eu consigo fazer sozinha, né? Eu anotei tudo passo a passo, não tem como errar. As crianças vão adorar a surpresa, não vão? Pai? O que é isso? Oi? Oi, meus amores. Que bom que vocês chegaram. Olha o que a mamãe preparou pra vocês. Ah, a Bruna veio pra... O que ela tá fazendo com a roupa da mamãe? Você que deu pra ela, pai? Foi ela que... pegou sem ordem. Hein, pai? Pai, manda ela tirar essa roupa, pai. Manda ela tirar. Glorinha, calma. Eu posso... Calma nada, pai. Ela não tem o direito. Ela não pode fazer isso com a nossa mãe. A gente não quer você de mãe, Fá Bruxa. Fá, Fá. Os filhos me odeiam, né, Álvaro? Eu tento o esforço, mas eu nunca vou conseguir. Eles nunca vão gostar de mim. É... Bruna. Vocês não podiam ter feito isso com a Bruna. Ela tá passando por um momento terrível. Vocês não podiam ter feito... Droga. Por que que ele deixou, vô? Por quê? Por que que ele não deu alguma bronca nessa mulher? Ela sempre ia se fazer passar pela minha mãe. Tá vendo, vô? É, vô! Ela tirou nos... Mas calma, vô! Ela tirou a bronca no seu... Calma, calma, calma. Poxa, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, filha. Um pouquinho só de paciência, ô. Bruna. Bruna. Bruna, não faz isso. Não fica assim. Você viu? Não adianta nada. Os seus filhos me odeiam. O que que eu faço? É que as crianças ficaram chocadas, Bruna. Elas não esperavam esse vestido. Eu... Eu... Eu ia pedir pra você tirar, mas não deu tempo e... Eles... Eles todos têm um ciúme danado de tudo que é da mãe deles. É natural, tenta entender. Eu faço de tudo pra agradar. Eles nunca vão gostar de mim. Me abraça. Eu te amo tanto, meu amor. Calma, calma, calma. Olha, é melhor você se vestir, você vai acabar se resfriando, tá? Eu te ajudo. Me ajuda. Me ajuda a conquistar os seus filhos, Álvaro. Claro. Claro, claro que ajudo. Mais uma coisa de cada vez. Primeiro você vai se vestir, vai pra casa e as coisas vão se ajeitando, tá? E aí E aí Tchau, tchau.